Música Hoje eu vou estar trazendo uma técnica pra usar Uma técnica tipo você tem tornado no Clash Royale Eu vou te falar uma técnica muito boa, beleza? Ó, tem que ser tornado Ó, adeus Música Ó, vamos torcer pra que ele tenha corredor ou alguma tropa desse tipo, tá? Música Ó, ó, olha aqui como é que a técnica é boa Se der é pra você estar usando em batalha, tá? Ó, você puxa o corredor de gigante, tanto faz Aí ele vai ser obrigado a atacar sua torre do rei Aí você ativa ela Aí o cara tá realmente ferrado Música Música Eu vou ganhar isso Depois só um tutorial O vídeo vai ser bem curto, tá? Ó, essa aqui é lançamento Que é vinho que se fratou Ó, quem é inscrito Quem quiser entrar no clã aqui, ó O nome do clã É... TTC Ó, peraí Vou gostar do... TTC Pastroses, tá? O clã ainda tá começando, tá? Mas show que a gente já tá bem... Não sabe? Valeu TTC